Brasil É só 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 A CIDADE NO BRASIL 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 No pain, no freedom Feels good Freedom never slays Say hello To democracy One more thing, Eugene, give me that. If I ever find one of these lying around again, I swear to fucking God, I will stop being so polite. Get the fuck out of my sight before I demolish you. Okay, it's armed. Help Almar! Clear the area! Wait, I can't get out. Wait, I'm stuck, I'm stuck, I'm stuck. Wait, help me! I'm still up! Help me! I'm stuck! Remember me! Die Zukunft Deutschlands liegt in den Händen seiner größten Generation. Meine Freunde, das sind Sie! Ja! Dauern aus in den Kampf für Kaiser, Gott und Vaterland! Ja! 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 o 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 shut up fascist o 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